Exatamente, né? Você pegou Gairo Apache e Rush Jet Agora o próximo que eu vou é a fase do Wazeman É Wazeman Wazeman, um homem onda E eu vou usar o ponto fraco dele, porque sim Cadê o botão de pular? Ha, passei Passei Peraí É que eu posso apelar? Sim, posso apelar, tá? Eu entendi Eita ferro É o tubo Nossa Ainda que a gente fique A joguza Respirar Ah, não Eu vou usar o botão de pular É normal Eu vou usar o botão de pular Um Wazeman é um homem onda Então por que tem essas bolhas? Ah, eu vou usar as bolhas Eu não sei se... Atira nas bolhas Porque é a fase do Bumble Man Saber que eu diria uma bolha aqui Agora vamos lá Opa, Jack Ski Agora é a fase do Jack Ski É só você ficar atirando e pronto Muito mistério Opa Tem que prestar atenção lá atrás Como agora Opa Cuidado Passei Vai ter o mini Jack Ski Opa Ah, droga Tudo ruim Eu tô com medo de perder a letra Velho Aê Peguei a letra E E agora você desvisa essa parte Porque senão você se espera Meu Deus Pronto Agora você vai lá E só falta ser tomado bem Um ponte Uma Um pão de chiclete É É muito horrível É, tô com três de vida Vou tentar matar sempre a de fraco que time difícil eu vou usar o ponto fraco o ponto fraco dele é o card ha agora vamos ver se você tem um vulheurável hã e morreu fiiiúu faiu Você pegou o Wavy Water Wavy que significa A linda de água Que susto Agora a próxima fase É a fase do Do Starman Starman O Homem de Estrela A faxinha é boa E a música também é boa Esse Ai droga Tem que tomar cuidado com os meteoros Ai meu Deus Sai Ah Miserave Miserave Porfacassando Miserave a mente Ui Tá Vamos conseguir uma profissão Miserave Miserave Ae Certinho O 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